Carlos Alberto Mesquita dos Santos, o Charon, foi preso este final de semana no município de Alta Alegre quando ele participava de uma festa na companhia de outros familiares. No momento, ele ainda chegou a apresentar documento falso, mas os policiais o reconheceram e o prenderam em flagrante. O último crime cometido por Charon aqui no estado do Maranhão, que a polícia civil tem conhecimento, aconteceu em 18 de março do ano passado, quando a quadrilha que ele chefiava assaltou um carro forte e levou cerca de um milhão e meio de reais no município de São João do Paraíso, que fica nas proximidades de Imperatriz. De março do ano passado para cá, ele vinha sendo procurado, mas estava residindo em São Paulo. Na semana passada, pelo nosso serviço de inteligência, detectamos que ele estava na região, ou seja, levantando um novo serviço, passamos a monitorar todos os seus familiares e ontem descobrimos que estava tendo uma pequena festa de família na casa de sua irmã, lá em Alto Alegre, e visualizamos Charon lá. Ele foi autorado em flagrante pelo uso desse documento e foi dado cumprimento a esse mandado de prisão aqui do Maranhão. Fora isso, ele possui mandado de prisão em aberto também por oito estados da federação, todos por roubo a banco, todos por assalto a carro forte. Daqui da Secretaria de Segurança Pública, ele foi levado para o centro de triagem em Pedrinhas.